Atenção! Esse vídeo contém spoilers. Saiba disso antes de prosseguir. Wart, 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 Spartans! Aqui é o Nathan, e hoje eu tô aqui com o Dino. E aí, combatentes? E hoje a gente vai trazer a nossa análise do trailer de Rele Infinity que saiu da E3. E antes de qualquer coisa, a gente vai deixar de lado a parte gráfica, já que não é esse o nosso intuito. O que a gente quer trazer aqui é sobre a história do que foi mostrado e o que a gente tem de história até agora. Com esses trailers que eles lançaram, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Começando esse trailer maravilhoso. Pessoalmente, como eu tava vendo a E3, eu tomei um susto. Não achei que isso era Halo. Mas a gente foi apresentado aqui já a um personagem que eu acho que muitos não estavam esperando ver logo no começo. Um personagem que a gente não reconhece. Mas dá pra ver aqui que ele tava desacordado. Bem diferente começar um trailer com um personagem desacordado. Você não acha, não? Sim, sim. Mas antes de fazer nossos ganchos com o primeiro teaser, a gente já pode ver aqui uma familiaridade no seu uniforme. Apesar de ser bem diferente do que a gente tá acostumado, a gente pode ver que é sim um fuzileiro da UNSC. Mas alguns detalhes que a gente quer pontuar aqui é a diferença de idade desse uniforme. Já fica curiosidade pra vocês que os pilotos da UNSC vestem fardas azuis. Então a gente sabe que esse novo cara, esse novo personagem, é um piloto. Normalmente eles não utilizam muita proteção de placas, né? Como a gente tá acostumado com os outros fuzileiros. Sempre com peitoral, ombreira, não. Normalmente é sempre só a farda e um pequeno coletezinho, igual a gente tá vendo aqui. Mas um detalhe que a gente quer atentar logo no começo, além da cor, é claro. É o pequeno símbolo da UNSC. Pequeno, né? Grande pra cacete, mas pequeno, vocês entenderam. A águia clássica da UNSC tá no design mais clássico aí. Então a gente já começa a iniciar aí as nossas teorias em relação a essa tecnologia. A tecnologia que nós iremos ver ao longo de todo o trailer. E já começa pelo nosso amigo fuzileiro. Sim, sim. Como vocês podem ver aí na tela, esse é o emblema novo da UNSC, que é usado atualmente. E esse é o emblema do ombro do Marine, que era usado antigamente pela UNSC. E aqui, mais uma vez, nós temos aí a demonstração do que viemos falando aí desde o primeiro teaser, que é a questão do uso de tecnologias ultrapassadas. Como a gente pode ver já no começo do teaser, o sono do nosso novo personagem foi perturbado por alguma coisa. E aqui vemos claramente que ele está tentando fazer esse veículo, né? Como iremos chamar, voltar aos prumos, né? Ele coloca ali dois cartões bem analógicos, bem fora do que a gente tá acostumado do universo de Halo, para retornar aí aos padrões pré-programados do Pelican. Então nós quisermos pontuar esse uso aí dessa tecnologia um pouco deslocada do que a gente tá acostumado do universo de Halo. E tudo que a gente vai ver dentro dessa aeronave vai ser remetendo a coisas antigas, como o próprio uniforme já vem mostrando com o emblema antigo da UNSC, além dessas partes analógicas de todo o veículo. E quanto mais o trailer passa, mais vai mostrando essas coisas antigas. Quando for mostrado, a gente dá uma ressalva pra vocês, tá bom? Como vocês podem ver, alguma coisa acertou a lateral do Pelican. Rapidamente, pelo menos pra mim, parecia um caixote. Não sei se parece pra você, Knife, mas pareceu um lixo espacial ali. Não é como se fosse algo grande batendo na nave. Só parece que deu um baguazinho nele. Um totoazinho, né? Um tremelinho aqui, né? E frisem bastante nesse segundo impacto, pois nós iremos comparar esses detalhes um pouco mais pra frente. Muito bem, pessoal. Por que eu decidi parar aqui nessa parte? Por causa desse símbolo que fica passando no monitor. A gente pode ver que quando o piloto passa, o foco se desvia totalmente pra esquerda, onde tá esse monitor com esses símbolos vermelhos. A gente pode ver isso durante todo o trailer, que quando eles querem dar atenção a algo, eles focam. Então, não foi diferente aqui. Então, por isso que eu senti a necessidade de parar aqui. Porque esse símbolo é muito parecido com o símbolo da DOT. Vocês lembram dela? A DOT é uma inteligência artificial que, ao decorrer de todo o jogo Halo Reach, ela vai lá e nos ajuda. Esse é o símbolo dela no Reach, que até no carregamento do jogo, a gente consegue ver esse símbolo, ele passa pra gente. Mas vamos lá. Eu disse que ela era uma inteligência artificial, certo? Sim! Porém, não do jeito que a gente tá familiarizado. Eu vou dar uma passada por cima do que é inteligência artificial no universo de Halo, além de mostrar quais são esses tipos de inteligência artificial. A DOT não é igual a inteligência artificial que a gente conhece, que é costume da gente ver quando a gente joga Halo no papel de Master Chief. Que normalmente é a Cortana, aí tem o Holland, tem a Serena do Halo Wars. Essas inteligências artificiais tem o termo Smart A. Smart A é um termo redundante. É basicamente que é uma inteligência artificial inteligente. As Smart As são feitas a partir do cérebro humano. Eles meio que mapeam o cérebro humano de uma certa pessoa que morreu. E essas IAs, elas têm a capacidade de aprender qualquer tipo de informação. E além disso, ela consegue compreender o que tá em sua volta. E a Smart A é uma inteligência artificial que não tem limitações em sua matriz de processamento de memória dinâmica. E isso é o que difere de uma IA como a DOT. A DOT é uma Dump IA. Que seria um termo como se a IA fosse burra comparada com a Smart IA. Que seria as inteligentes, as Dump IAs. Elas são criadas usando aqueles métodos de programações tradicionais, entre aspas. Devido a essa natureza simples de construção desse tipo de IA. Consequentemente, elas não têm a capacidade de perceber o que está à sua volta. E elas não podem aprender coisas fora do papel que ela foi concebida. Então, normalmente, essas Dump IAs são usadas para tarefas que não exigem recursos fortes de tomada de decisão. É por causa disso que esse tipo de IA é usada como IAs de bordo das naves da UNSC. Então, é por isso que eu parei nessa parte. Porque esse veículo pode conter uma inteligência artificial. Não como uma Cortana, porém uma inteligência artificial de bordo. Então, pode ser isso que esses símbolos que tenham passado ali queiram nos dizer que existe uma inteligência artificial nesse veículo. E aqui, meus amigos, um detalhe muito pequeno. Mas que também teve uma certa confusão em relação à comunidade. Aqui a gente não está tratando, defendendo spoilers. Afinal, é um trailer. Então, a gente julga que todo mundo já viu. Mas muitos ficarem em dúvida. Pô, como é que esse Marine conseguiu tirar o Master Chief lá de fora e trazer para dentro da nave? A resposta está nesse trecho do nosso trailer. Vocês podem ver aí, balangando, literalmente um guincho. Então, está aí a resposta para quem ainda tem dúvida. Como é que esse fuzileiro foi lá fora, pegou o Chief e voltou na pressão do espaço. Provavelmente, ele fez isso da outra sala. Como vocês viram, estava fechada emeticamente por uma porta. E tudo automatizado, como a gente já conhece os nossos queridos Pelicans. E aqui também a gente pode refrisar a questão do dano que o Pelicans sofreu. Dá para ver que tem uma penumbra aí, um gás. Eu acredito que seja hidrogênio, alguma coisa do gênero. E está saindo umas faíscas. Está feia a coisa para essa aeronave. E como o nosso amigo Nifred disse, a gente ia dar umas pausas enquanto aparecessem novos detalhes antigos. E como vocês podem ver aí ao lado do nosso amigo fuzileiro, é bem nostálgico ver isso. Mas para quem ainda não percebeu, fica aí a comparação para vocês do primeiro jogo, o Combate Involved. Os pequenos pacotes de munição que encontrávamos ao longo do jogo. Claro, a gente não está afirmando que são pacotes de munição, mas o design, mesmo assim, é muito similar. Podendo até ser suprimentos, ser kit médico, podendo ser qualquer coisa. Mas nós quisemos fazer a comparação com o pacote de munições, pois é bem mais similar. Mas claro, podendo ser qualquer uma das coisas com esse design. E além disso, que prova que é antigo, não veio de uma nave nova, é que tem o símbolo da UNSC antigo no meio ali. E o mesmo que está no braço dele. E isso é muito importante, porque esse tipo de coisa provavelmente seria guardado em estoque, né? Então, onde ainda se teria esses estoques guardados? Em algum lugar onde reúne essas várias tecnologias com a mesma idade aparente. Mas, vamos continuar. O pai está ouvindo. Você pode dizer oi? E quanto um grande é? Quanta um grande. Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? Hein, can you sing? Ephraim, can you sing? How about... I miss you. Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good, and bye-bye. Bye-bye. E aqui a gente tem, acho que pra mim, a parte mais sentimental do trailer. Apesar de que tudo que vai se mostrar à frente é bem empolgante, eu acredito que essa parte de mostrar o lado humano de um marino e de um soldado normal é bem impactante. É, eu concordo. Quem aí acompanha a gente sabe que a gente é muito fã dessa pegada de trazer os outros aspectos da guerra. E porque nós paramos e decidimos falar sobre esse ponto, pois isso já é uma coisa confirmada pela 343, meus amigos. Esse personagem vai ganhar, sim, um foco. Com certeza não vai ser um foco tão grande como Housey, como Tiff, como Blue Team Arbitro, esses grandes personagens com certeza não vai ser um foco tão grande quanto o deles. Mas a 343 já confirmou que quer, sim, fazer esse aspecto emocional. Eu, pessoalmente, adorei também essa questão de mostrar o sofrimento. E aí nós aproveitamos essa parte emocional para fazer algumas pontuações. A primeira delas é a similaridade com esse dispositivo, com o dispositivo que a gente conhece lá no Halo 5. Aquele restritor de armadura que o Loki tenta utilizar no Tiff. Só queremos fazer como comparação. Sabemos que o intuito dos dois são completamente diferentes. Mas é muito peculiar a aparência dos dois parecerem discozinho de hockey, né? Bem interessante. Outra coisa, que são pequenos detalhes, né? Mas estamos aqui para fazer a análise. É que vocês conseguem ver um contador de tempo. Eu achei isso, assim, de um detalhismo muito interessante. Isso é muito legal de se ver, né? Que tem um contadorzinho de tempo na base. Já sabemos que ali se trata de uma mulher e uma criança. Provavelmente a esposa e o filho do nosso novo amigo. Por isso até a grande emoção. Mas é aí que entram as grandes teorias da comunidade. Algumas delas até bem criativas, por assim dizer. A primeira delas, né? Que o próprio trailer acaba por si só quase que jogando ela no lixo. É de que esse fuzileiro pudesse ser um personagem que estivesse derivando no espaço desde os eventos do primeiro jogo. Desde a destruição da instalação 04. Por mais que isso pareça legal, em termos humanos isso é praticamente impossível. Pois o Pelican não conta com cápsulas criogênicas. A gente vê também que ele não está equipado com muito suprimento. Além do fato dele já estar com defeito, por assim dizer. A gente não sabe a extensão do defeito, mas basicamente não está funcionando corretamente. Isso surgiu por conta da passagem de tempo que o trailer fez questão de colocar a barba do cara cresceu. Então essa foi a primeira teoria que surgiu em relação a ele ser um personagem que venha desde o primeiro jogo. Aí até para reforçar que essa teoria está errada, né? Que o personagem não está a deriva desde Halo Combat Evolved. É que a gente chegou a voltar na instalação, um pedaço da instalação 04. Que foi lá no Halo Nightfall, vocês lembram? E lá no Halo Nightfall, esse pedaço da instalação 04, ele ficava orbitando em si próprio. E além disso ele orbitava perto de uma estrela. Aonde quando ficava a parte virada, aonde eles tinham que estudar para ver o que tinha acontecido lá na trama da série. Quando ela virava para a estrela, ela torrava tudo que tinha na superfície do pedaço que restou da instalação. Então se esse piloto estivesse vivo desde o primeiro jogo, então eles poderiam já ter encontrado. Já que eles já visitaram um dos pedaços que restaram da instalação 04. Mas a 343 já mandou essa ideia para o espaço que é um personagem novo. É, e como sabemos, a UNSC após os eventos ali do Halo 3, ela fez questão de fazer outposts, fica aí a referência para vocês, em todas as instalações conhecidas. Então, obviamente, eles iriam tentar voltar na instalação 04, mesmo que não fosse o pedaço torrado lá na estrela que a gente conheceu no Nightfall. Com certeza a UNSC iria fazer questão de voltar onde a 04 explodiu. Então, fora de cogitação, esse cara está vagando no espaço até agora. Até porque eu acho que a barba dele estaria muito maior. O cara ia estar uma luz além aí. Ele ia estar igual a esse personagem aqui do Halo Legends. A segunda, que ganhou um pouco mais de aceitação, é de que esse nosso amigo fosse um personagem já conhecido no canon de Halo, na lore de Halo. que seria o antropólogo, o doutor em antropologia, Evan Phillips. Para quem não conhece, é um dos integrantes do esquadrão Kilo 5. Esquadrão esse que a líder é uma Spartan 2, chamado Naomi. Toquem bastante nesse nome Naomi, pois a gente irá voltar nele um pouco mais para frente. Mas, basicamente, se teorizou que fosse esse personagem, por conta da sua aparência, da sua barba e tal, como vocês podem ver, e eles realmente são muito parecidos. Mas não. A 343 já confirmou que é um personagem novo. Ele terá todo o seu desenvolvimento em Halo Infinite. Então, também cancelou essa questão de já ser um personagem que conhecemos aí na lore. Para quem não conhece, o esquadrão Kilo 5 aparece na trilogia do mesmo nome. A trilogia Kilo 5, que é composta por três livros também. Então, já foi descartada essas duas teorias, então vamos tratar o nosso novo amigo Marini como um novo personagem. Bom, e ele tem um tablet ali naquele cantinho ali. Pois é, esse tablet não tem muita informação, nenhuma informação relevante na comunidade. As letras não são visíveis. Ele também não ganhou muito destaque. A primeira impressão que a gente tem é que é, basicamente, um tablet que mostra os status de alguma coisa. Pode ser os status do próprio veículo ou status mais aprimorados de algum dos sensores da nave, radar e tudo mais. Mas nenhuma informação relevante até o momento. É, ele fica surpreso, já que é aliado, né? Pelo jeito ele não estava esperando isso. Sim, fora o frio que ele está sentindo, né? Dá para ver bastante o frio ali. Então, a gente está ferrado. Está com o ar-condicionado ligado. Exatamente, esqueceu, esqueceu, trancou o controle do ar-condicionado do platform. Ali passou rapidinho, mas a gente pode parar ali em mais ou menos 1,18, entre 1,18 e 1,19. Tem aí na tela, estou mostrando para vocês agora, temos a confirmação de que o veículo é um Pelican. É, e segundo as nossas pesquisas combatentes, esse Pelican, que se aproxima maior da teoria, é o mesmo Pelican que nós teorizamos lá no primeiro teaser, o D-77-TC. Esse Pelican, como a gente falou lá no primeiro teaser, é um Pelican, digamos, um pouco mais ultrapassado. Inclusive, fica aí a curiosidade para vocês, que em 2.557 ele foi substituído pelos Pelicans que conhecemos. Eu não sei para você, a tela parece aquelas telazinhas, tipo carro, as telinhas de carro que mostram o setor defeituoso. Pelo jeito o Pelican não está tão defeituoso assim não, hein? Sim, aqui a gente já pode talvez quebrar uma das teorias, que é o que? A parada do PM, que é o pulso eletromagnético, que acontece lá no final de Hello 5, que aparece as naves e o Guardian dá o pulso eletromagnético e desliga todas as naves em sua volta, né? E desde o começo do trailer a gente já viu que o Pelican tem energia. Ele dá aviso, ele mostra o que está quebrado ou não, certo? E parece que ele está funcionando, ele simplesmente é um Pelican que está funcionando. Um detalhe que eu acho interessante mostrar, lá no primeiro trailer, quando mostra o Pelican destruído, que no caso lá também é o mesmo modelo de Pelican, tem um painel do meio, com o desenhinho do Pelican todo em vermelho. Então não é algo que, ah, ali só mostra o... é só o desenhinho do Pelican, não. Ali é realmente para ver o status, já que no outro painelzinho mostra as partes que estão danificadas em vermelho. Uma curiosidade legal para a gente falar é que também tem o D-78, que apesar desse novo Pelican que é o D-79, que é o do Halo 5, enfim, que ele substituiu o D-77, Os D-77 antigos, que continuaram em serviços depois da guerra, eles foram atualizados com novos propulsores e um upgrade de software. Ou seja, os D-77 com essa atualização podem ter ficado mais fortes contra tudo isso que a gente já citou. Então eles não pegaram esses Pelicans antigos e jogaram no lixão. Os D-77 podem estar em funcionamento, além dos D-78, que eram antigos D-77, atualizados. Então é basicamente o mesmo Pelican, só que com uma numeração diferente. E esse da numeração diferente tem mais upgrades. É, exatamente. Esse detalhe é muito importante, né? A gente sabe que o Pelican, apesar de ser um veículo icônico aí, não só dos jogos, mas da lore de Halo, ele é muito utilizado pela UNSC. Nós temos várias atualizações desse veículo, desse modelo, o Pelican que a gente conhece. A gente sabe que ele é um veículo que tem ali o seu campo de trabalho mais na atmosfera dos planetas ou setores no qual ele trabalha. E nós aqui temos um Pelican vagando no espaço. Isso não é muito comum para os Pelicans, tá, combatentes? Isso é muito incomum para esse tipo de veículo. Ele não é preparado para ficar em vácuo por muito tempo. Apesar de nós termos atualizações nos modelos Pelicans, que permitem até pequenos saltos, slick space, mas aí sai um pouquinho do que nós conhecemos como Pelican. Para quem não conhece, tem uma variação do Pelican. Eu digo uma variação porque surgiu a partida do, vou chamar assim, do chassi do Pelican, o Condor, que é um veículo maior, visualmente muito similar ao Pelican, mas ele é maior, tem aí um aprimoramento no seu casco, no seu sistema, bem diferente do Pelican, e ele sim suporta um pouco mais as incursões aí fora da atmosfera do planeta, né, fora da superfície do planeta, né, permitindo até um motor slick space de curto alcance. Mas não é o nosso caso aqui. A gente trouxe essa curiosidade sobre o Pelican, porque ao contrário do que a gente viu no primeiro teaser, nós só vimos veículos como o Pelican, né, totalmente destruídos. Agora nós temos aqui um Pelican que está nas suas perfeitas condições, né, e vamos ver isso até ao longo do trailer. Então aqui a gente já está tirando essa teoria de que ele está sem energia, de que o Marine está vagando aleatoriamente, né. E até a gente já daqui a pouco vai mostrar o motivo dele continuar funcionando. Enfim, né, o espaço não destruir toda a blindagem dele, tudo o que tem nele. E aqui, meus amigos, nós chegamos a mais uma parte do trailer, né, que mostra bastante essa questão do Pelican que nós estamos falando. Ali a gente vê o que a gente já conhece do direcional do Pelican, né, a aceleração, a direita e a esquerda, obviamente, piloto e copiloto, né. Mas nós temos aqui três painéis, quatro painéis, né. Mas vamos falar dos que têm informações mais relevantes para a nossa análise. O primeiro, né, que é o do, talvez, o que chame mais atenção, é o da direita, né, inferior direita, que claramente dá para ver ali que é a representação de um anel, né, do Halo. E esse painel tem muitas informações interessantes. Como vocês podem ver, é um painel que lembra muito um mapa cartográfico. Você tem várias ali informações embaixo. Nós temos um anel, né, que já está representado como rompido. Nós temos ali uma tagzinha verde, né, que foi o mesmo sinal que chamou a atenção do nosso personagem. Mas nós também temos várias linhas em volta, pequenas linhas, né. Essas linhas são muito importantes para trabalhar a nossa teoria aqui, pois, como a gente falou, tem um motivo para esse Pelican estar vagando, né. E agora nós iremos trabalhar um pouco mais ela. Nós sabemos aí que Pelican tem energia, já falamos sobre isso. Mas aqui a gente começa a teorizar quais os motivos esse fuzileiro estaria vagando. E ali vemos várias linhas. Essas linhas, meus amigos, na nossa interpretação, são órbitas. Como a gente sabe, né, os anéis, eles são bem similares aos planetas como um todo. Então, já é de se esperar que os anéis também tenham órbitas, né. E ali dá para ver várias linhas. Nós iremos ver essas linhas em um outro momento ainda do trailer, mas Frizen. Nós temos ali o que parece ser órbitas, né. Vários caminhos, né, que esse nosso amigo poderia estar seguindo, né. Então, aqui nós temos o painel que mostra esses detalhes. E, claro, o nosso amiguinho verde ali no meio. No painel do meio, nós temos uma informação mais aprimorada. Provavelmente à frente do nosso veículo, né. Como a gente sabe aí, o sonar dos veículos, né. Radares, né. Normalmente se baseiam na ponta do instrumento, que normalmente fica na frente dos veículos. E nós temos ali claramente a informação S117. O nosso famoso Sierra 117. Já sabemos quem é. Como vocês podem ver também na tela, nós temos diversas informações numéricas. Que nós julgamos ser setores do local onde eles estão. Como vocês sabem, em termos militares. É assim que as aeronaves, veículos em combate, eles se locomovem através de setores. Nós vemos também vários pequenos pontinhos que nós sabemos aí que são detritos. Inclusive quando o radar bate ali, ele tem uma certa reação com esses detritos ali, né. Até dando a entender que o radar está sentindo que ele está entre o veículo e o nosso amigão verde, né. Que está flutuando lá fora. Mas a informação principal desse painel é as informações no rodapé da página. Dessa tela que nós temos aí. Nós temos três informações numéricas, né, separadas. Que provavelmente, nós falamos provavelmente, pois não sabemos como isso pode ser utilizado em termos espaciais. Mas, nas nossas pesquisas, isso significa latitude, longitude e altitude. São coordenadas que nós usamos no mundo real. Não era de se esperar de que no universo de Halo isso não mudasse. E nós temos também ali, num pequeno retângulozinho, a confirmação de que estamos na presença do Zeta Halo. Sim, instalação 07, Zeta Halo. Nós temos ali a confirmação logo abaixo de que nós estamos na órbita dela. Como o outro painel nos demonstrou. E, finalmente, nós temos aí o nosso terceiro painel, que é o painel da esquerda, né. Ele dá para ver muito rapidamente, né. Aqui a gente teve que pausar para poder conseguir ver. Mas, levando em consideração aquilo que a gente já falou, né, detalhes importantes, eles estão dando foco. Mas, nós gostaríamos de mostrar para vocês esse painel, para quem não conseguiu ver aí, né. Vocês podem ver que são novos números. E, nós teorizamos, nós chegamos à conclusão, até mesmo, não sei para você, Nefert, mas parece aquela timeline, né, de áudio, quando a gente vai gravar alguma coisa. Frequências. Então, a gente julga que essa seja a frequência no qual o nosso amigo está falando aí, no fone, né. E, por fim, uma talvez não muito relevante, mas, como estamos falando de painel, um pequeno painelzinho aí, com vários rabiscos amarelos. Isso pode ser demonstrando triangulação, pode ser alguma coisa no gênero. Triangulando, uma triangulação, um radar mais sutil. Nós temos um radar a longo alcance, esse provavelmente é o de curto alcance. Ele passa ali rapidinho, não dá muita importância, já que o bagulho é o do meio ali, Zeta Hill, rapaz. E, aqui, ele já se identifica, falando que ele é um Pelican da UNSC 216. Procurando sobre esse Pelican, a gente não conseguiu encontrar nada, então, só deixar que ressalva que é um novo Pelican, é um Pelican desconhecido, não tem história sobre ele, igualmente do piloto. Então, vamos continuar. É muito interessante até frisar nesse nome, né? Muitos aí tiveram um momento nostálgico, quando esse cara falou. Pra quem é jogador do primeiro jogo, ou teve a oportunidade de jogar o primeiro jogo, lá nós fomos apresentados ao Pelican 419, né? O nosso Forehammer, uma piloto muito querida, que nos ajuda o jogo todo, trazendo veículo, trazendo tropa, nos levando, e tem o seu final heróico no jogo. Então, muitos tiveram um momento muito nostálgico. Todo esse trecho é muito nostálgico, mas esse pequeno momento foi nostálgico pra comunidade, né? Por conta disso. Talvez, essa pequena menção à nossa Forehammer, né? E aí, um excelente piloto, inclusive. E fica aí a brincadeira da comunidade pra vocês, né? Como a Forehammer é conhecida como Forehammer, a comunidade preferiu brincar com o nosso Pelican, o nosso piloto desconhecido, e chamar ele de Brohammer, né? Então, a comunidade já está chamando, enquanto não descobrimos o nome do nosso novo amigo, estão chamando ele de Brohammer, né? Então, fica aí mais uma curiosidade para vocês. Signal detected. This is UNS E-Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS... Bem, e o que falar dessa parte, né? Eu acho que o que mais chama atenção aí é o nosso grande herói retornando. É incrível como esse cara gosta de dormir no espaço. Deve ser muito gostoso mesmo. Mas nós temos aí, né? Claro, né? Antes de falar do nosso demôniozão verde, nós temos uma coisa, um detalhe muito interessante, que entra na parte das nossas teorias. Lembra que a gente falou que esse cara estava vagando? Da onde esse cara veio? Lembra do Globo Repórter? Da onde vem? O que comem? É o nosso Pelican nesse momento, né? E o que ele fala nesse trecho do trailer é muito importante. Vocês percebem que ele não está se comunicando com alguém que ele conhece. O sinal do painel, o sinal do Pelican, não identificou quem o aliado pudesse ser. Só identificou como aliado, como tag aliada, né? E ele se comunica como se estivesse se comunicando com outros veículos. Muito estranho, não? Por que estamos falando que é muito estranho? Porque muitos estão teorizando que esse Pelican estivesse indo resgatar o Master Chief. Mas eu não sei pra você, meu amigo Naifred, mas parece que ele tropeçou com o Master Chief. Até porque, se ele estivesse procurando o Master Chief, a primeira coisa que ele ia fazer ia falar vamos lá, vamos olhar ali no monitor do meio e tal. Ah, se erram o set, ele já descobriu. Mas ele está tão desesperado, que ele chega ali, só vai direto, pega o microfone e já bota aí Alô, quem que é? Quem que está falando aqui? Eu sou tal negócio que quem que são vocês? Exato, mostra um desespero da parte do personagem. E aí nós temos mais alguns detalhes para mostrar aqui, como a gente falou lá no começo do trailer, no começo da análise. Nós sabemos o que nós vamos ver mais pra frente, mas já adiantando, vocês não acham que seria desnecessário da parte de um trailer mostrar uma passagem de tempo, demonstrar isso na cara de um personagem, no vidro, como vocês podem ver, o vidro está embaçado. Então, eles terem o trabalho de mostrar a passagem de tempo para dizer que esse cara já estava perto do Master Chief? Meus amigos, isso não fez sentido nenhum para nós. E aí, pegando o gancho ali da órbita que a gente falou, a gente começa a fomentar a ideia de que esse nosso novo amigo provavelmente ou estava fugindo e colocou o Pelican em modo, digamos, economia de energia, e assim como um navio, ele só colocou ele em uma rota, e aí sim, naquele momento que nós levamos a lambada, que ele começa a sair da rota, ele é obrigado a fazer o Pelican voltar para a rota, e chegamos a tropeçar com o Master Chief. Então, em momento nenhum, demonstra que a intenção é resgatar o Master Chief, até porque, não fazendo pouco caso do nosso amigo, que irá mostrar uma inteligência muito grande, mas, por que mandar somente um Pelican? E segundo, que podemos ver que pedaços da instalação não são pedaços pequenos. Se fosse um pedaço da instalação que bateu no Pelican, eu não acredito que o dano teria sido somente naquele cabinho. Então, aqui nós começamos a fomentar ainda mais a nossa teoria de que esse Pelican, provavelmente, ele estava em uma rota, ele provavelmente estava lutando, ou estava em uma luta, e ele veio a encontrar com o nosso Sierra 117, e dá para ver isso na sua expressão. A expressão dele foi realmente de surpresa. Na verdade, ele vai ter mais expressões de surpresa, mas começa por aqui de que o próprio personagem não estava esperando encontrar com o Master Chief. Muito bem, pessoal, chegamos aqui à nossa grande apresentação da armadura. Até o primeiro trailer, a gente não sabia se era trailer, demonstrando o engine, né? Se era só com algumas estrelas. Aqui a gente tem a confirmação, que é isso mesmo. Temos essa armadura, que, por sinal, é uma armadura muito linda, já que ela tem um cinto de castidade, né? Isso aí falta em todos os Spartans 4. Além disso, a gente tem aqui um Marine acima da média, né não, Gino? O cara manja das Mione. Manja das Mione. Ele ali, você vê que ele fala que está no modo sobrevivência, né? Identificou só de olhar. Só bater o olho e falar, Oxe, conheço isso aqui, eu projetei a armadura. É, isso aqui eu ajudei, isso aqui eu conheço. Isso aqui vem de linda, barraquinha, depois do cachorro quente. Mas, vamos lá, antes de começar a falar da armadura assim, vamos começar com o modo de sobrevivência. É isso aí, meus amigos, o modo de sobrevivência. É um dos sistemas disponíveis aos Spartans nas suas armaduras. E o que esse modo faz, Gino? Então, não é a primeira vez que esse modo de sobrevivência é mostrado no universo de Halo. É a primeira vez, talvez, que nós escutamos o nome dele tão claramente, né? Pra quem gosta aí da nostalgia, vai a lista pra vocês das aparições do que esse modo de sobrevivência nos agraciou ao longo da franquia. A primeira delas, né? E a mais clara de todas é a do Halo 3, né? Nós temos ali o começo do Halo 3, no qual a gente encontra o Tiff num buraco, literalmente. O menino caiu na terra como um meteoro. E nós temos ali o resgate do Master Chief logo no começo do jogo, né? Com o Sargento Johnson, alguns fuzileiros. Nós vemos até que é um próprio fuzileiro que auxilia o Master Chief ainda desacordado. E é bom frisar nessa parte desacordado, tá, meus amigos? Mas essa é a primeira vez que nós vemos aí esse sistema tendo sido utilizado. Ele até usa ali naquele momento de tutorial que parece somente um momento de tutorial. Mas como a gente sempre fala em universo de Halo, nem sempre as coisas pequenas são só pequenos detalhes. Às vezes eles significam muitas coisas. E aqui nós temos a demonstração disso. O próprio fuzileiro fala, né? Quando vai tentar acordar o Tiff, Ô, Tiff, algum dos seus sistemas ainda podem não estar funcionando. E aí a gente tem aquela cena épica do Tiff confrontando o árbitro. Ponto. Essa é a nossa primeira aparição. Tiff todo durão ali, todo bonecão. E de repente, com alguns apertados de botão, a armadura destrava. E o braço caiu. E isso, a segunda menção que nós temos aí no universo de Halo, clara, né? Uma menção clara, é em Halo Reach, né? Quando o nosso amigo Noble 6, em dois momentos no jogo, aparentemente utiliza desse sistema para sobreviver. O primeiro deles, na quarta missão, no finalzinho da quarta missão ali, nós temos um momento junto com o Jorge, no Falcon. E aí o Falcon entra em colapso, quando tenta passar por uma barreira, Covenant, e nós caímos. Naquele momento, o Jorge fala, trave a sua armadura, né? A segundo momento, em Halo Reach, é também ainda ao lado do Jorge. E aí, nosso grande amigo Jorge se sacrifica, e nós somos jogados para voltar a Reach como uma estrela cadente. Nesse momento, também é utilizado o travamento, o modo sobrevivência. E por fim, antes de explicar claramente o que é o modo sobrevivência, nós temos uma pequena aparição também em Halo 4, né? Quando nós saímos dos destroços da Forza de Sundown e entramos em Requiem. E ali em Requiem, nós caímos, né? Obviamente, e nós temos aquele momento ali, aquele primeiro momento com a Cortana explicando, né? Tudo o que seria vir ao enredo do Halo 4. O modo sobrevivência, meus amigos, como eu já falei, é o modo que a armadura tem para proteger o seu usuário. Ela basicamente trava todos os componentes metálicos da armadura. Só para já introduzir vocês, as armaduras Mione são feitas em camadas. Então, essas camadas têm diferentes funcionalidades. E iremos falar um pouco mais dessas camadas mais para frente. Mas, basicamente, o modo sobrevivência trava o usuário em uma posição no qual seus braços, suas pernas, seu pescoço não se movam. Vocês podem ver novamente aí no Halo 3 que eles chegam a brincar. Temos que chamar um guindaste para tirar o Master Chief daqui. Nós não iremos deixar ele na floresta. E isso, meus amigos, não é piada. Uma armadura Mione pode pesar até 416 quilos. Como vocês podem ver, quando o Master Chief bate no Pelican, até mesmo o Pelican dá uma morgada. Então, mesmo o Master Chief com toda a sua força, nem ele teria força suficiente para levantar os braços. Mas é aí que eu pedi para vocês frisarem na questão do desacordado. Normalmente, esse sistema é acionado e coloca o seu usuário em um pequeno sono de emergência. Como vocês sabem, as armaduras respondem por contato neural. Então, elas, basicamente, protegem o usuário. É para isso que funciona o modo sobrevivência. Ele, literalmente, vira uma pedra e cai. Podendo bater em superfícies muito mais duras e sobreviver sem ser desmembrado. E suportar, inclusive, a reentrada em atmosfera. É esse o nosso modo sobrevivência que o nosso marine cientista e mecânico de armaduras identificou logo de cara. E, meus amigos, é uma tecnologia de ponta. O que esse marine realmente está demonstrando entender não é para qualquer um. E aí, nós temos aí a nova aparência também. Podemos deixar de falar da nova aparência. Aqui já começamos com uma confirmação, sem teorias, já é uma confirmação, de que a armadura nova é, sim, uma armadura que reúne os aspectos das armaduras do Halo 3, do Halo 2, do Halo 4 e do Halo 5. E um bônus, que é o Halo Legends. Halo 2 e Halo 3, elas já são bem parecidas, com algumas diferenças de arranhados e tudo mais. Halo 4, nós tivemos aí uma mudança brusca de armadura. Apesar de ser a mesma armadura do Halo 3 para o Halo 4, sim, meus amigos. Para quem não sabe, a armadura do Halo 3 e a do Halo 4 são a mesma armadura. Ele não tirou a armadura. Cortana a atualizou com nanotecnologia. E aí sim, em Halo 5, nós vestimos uma nova armadura. Tadino, mas por que vocês estão falando disso? E esse detalhe de novas armaduras é um detalhe muito importante dessa nossa análise. E, por fim, não menos importante, nós temos aí uma armadura que só tinha aparecido duas vezes no universo de Halo, que é a armadura da animação do Halo Legends, né? Eu acho que é a quarta animação da coletânea, package, e da Halo 4, a minissérie, né? Então, é uma armadura aí que não tinha aparecido ainda em jogo, não tinha aparecido, não tinha tido uma grande visualização. E a 343 trouxe aí a junção desses quatro designs, né? Eu não diria quatro, porque a do 3 e a do 2 é a mesma coisa, mas trouxe a junção desses designs e o grande pedido undersuite preto de volta. A roupa de mergulho, como eu gosto de chamar. A única coisa que não me agrada muito nessa armadura, que eu acho que poderia ter aproveitado do Halo 4 e do Halo 5, é a luvinha. Eu prefiro a luvinha com partes separadas para cada dedo, ao invés desse escudo. Mas, enfim, é uma armadura linda, tá com uma cor linda, tá zero bala, dá pra ver que tem um arranhado ali, mas é o Tiff, então a gente dá um desconto. Tá com pouco arranhado até para o seu Tiff. Eu espero que você esteja pronto. Por favor, não morre. Por favor, não morre. Sim, 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 nós vamos para casa. E aqui, o Marine se prova mais uma vez um grande especialista em armaduras, né? E isso é uma coisa muito interessante de se falar. Afinal, ele é um piloto. Será que as armaduras têm tecnologia tão parecida assim? Bem, não sei. Esse Marine subiu no meu conceito pelo grau de conhecimento que ele tem. Mas aqui nós temos a certeza agora de que esse Pelican, em momento nenhum, ficou sem energia. E por que nós estamos falando isso, apesar de óbvio? Meus amigos, as armaduras Mione, a sua central de energia, é um pequeno reator. Então nem preciso dizer que a energia necessária para ligar uma armadura não é baixa. Inclusive, nós temos em alguns momentos aí da franquia, em termos de lore, que inclusive esses reatores são usados como armas. Como um último recurso, digamos assim. Então, além de mostrar uma extrema inteligência, ele também... A gente vê aí que o Pelican não está sem energia. E por fim, é nos mostrado aí o grande medo que o nosso fuzileiro tem ali de estar fazendo aquele procedimento. Mas ele consegue, né? E o nosso demôniozão verde volta à tona. Eu não sei por que ele ficou com medo. Se era mais fácil matar um Sparta jogando um copo d'água. Mas, enfim, brincadeira essa parte. Vamos deixar o nosso amigo abrir os olhos aí. E logo depois dessa cena, que eu achei muito legal os efeitos que eles usaram, já que eu edito o vídeo, né? A gente tem aí muitas informações que a gente vai passar bem devagarzinho. Já que aqui, eu acredito que é onde tem mais informações sobre a armadura em si. A gente começa ali no número 1 com o Boot Up, que está ligando a armadura. Falando que ele está saindo do modo de sobrevivência. A energia foi restaurada. E ali tem uma coisinha que a gente pode frisar. Que é esse número aqui que está a ver, né? Deve ser de versão 12.22.19 Como eles estão colocando muitas coisas escondidas, isso pode ser alguma coisa escondida também. Porque isso me parece muito uma data. Se a gente colocar do modo que a gente usa aqui no Brasil, que é o dia primeiro depois do mês. Então vai ser dia 22 do 12 de 2019. O que isso pode significar? Pode ser que aconteça alguma coisa aí nesse dia. Talvez algum easter eggzinho, um trailer mais, qualquer coisa. A ver com o Halo pode ser que apareça nesse dia 22 do 12 de 2019. Ou pode ser... Quem sabe um beta? É, pode ser que seja um beta, hein? Imagina, se for um beta no final do ano. Porra, é ser... É um presente de Natal perfeito. Ou pode ser apenas um número aleatório aí. É, exatamente. A gente está aqui delirando. Mas como a gente sabe que o Halo gosta de fazer umas traquinagens aí com coisas escondidas, então, né? E logo após essa data, talvez aí, a gente tem a ID, que é um set do Master Chief, certo? Sim. Criada pela Materials Group em 10 do 2 de 2559. E, antes da gente entrar mais nessa parte, temos ali embaixo dessa informação, última vez modificada por C.Hausen, Caterina Hausen, em 19 do 9 de 2561. Então, aqui a gente já pode criar uma cronologia. Aí, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, para a gente se situar um pouco melhor nessa cronologia. Então, vamos nessa. Primeiramente, meus amigos, uma das informações ali apresentadas, né? A ID, um set, ela passa um pouco despercebida. Mas, quando nós jogamos aí numa série de informações que nós temos, ela acaba fazendo muito sentido. Mas, antes da gente entrar nessa parte, nós precisamos voltar a explicar um pouco sobre as Mione. As Mione aí, que são um projeto de armaduras originalmente criado, não com o mesmo nome, mas criadas para dar suporte a combatentes em campo. O projeto Spartan, em paralelo ao projeto Mione, foram criados com fins diferentes, né? O projeto Mione para ajudar os combatentes não aumentados geneticamente, enquanto os Spartans até poderiam fazer uso dessa armadura. Mas, não era o foco. E aí, sim, a Dra. Houser, quando entrou aí, começou seus trabalhos fortemente empenhada na ONI, ela pegou não somente esse projeto, mas começou a fazer pequenos ajustes. E aí, criou o projeto Mione. Mas, antes de falarmos sobre os Spartans e qual o porquê da relação desses dois projetos, nós temos que entender também que, assim como no mundo real, as armaduras, armas, veículos, naves, tudo que vocês imaginarem, nós temos construtoras. O universo de Halo fez questão de canonizar vários nomes, né? Nomes importantíssimos. E aí, nós chegamos à informação que o nosso amigo Naifad acabou de falar. Materials Group. A Materials Group, para quem não sabe, é uma das construtoras do universo de Halo. Por que eu digo uma das? Como a gente sabe aí, no Halo 4 e no Halo 5, nós tivemos um boom muito grande de armaduras nunca vistas. É nessa mesma época que outras construtoras de armadura começaram a ganhar um pouco mais de destaque, pois, até então, a grande conhecida por fazer esse tipo de coisa, adivinha? Era a Materials Group, né? Foi ela responsável por criar as armaduras do Blue Team, as armaduras do Red Team, as armaduras do Omega, as armaduras do Black, do Green, do Green. Enfim, atenham-se, eu só falei Spartans 2, eu só falei times de Spartans 2. E aí, nós começamos a fazer um gancho com a pequena presença ali da Halsey, né? Como eu falei, a Halsey é a responsável pelo projeto Spartan, que se originou do projeto Orion, e das Mjolnir, que se originou de outros projetos também de exos e esqueletos. E aí que entra a grande sacada da coisa. A Halsey criou os dois projetos, então, obviamente, nós podemos perceber que ela tem uma confiança na Materials Group para fazer as suas armaduras. E agora começamos a fazer os ganchos. Lá no passado, quando ela estava criando o projeto, ela percebeu que a armadura Mjolnir era forte demais para um usuário comum, levando alguns até a óbito. Sim, a armadura literalmente quebrava os usuários, com danos irreversíveis até mesmo para a tecnologia de Halo na época. Literalmente obiterando qualquer usuário que investisse. Tendo um pequeno insight, ela decidiu testar isso nos seus Spartans, que na época já estavam no seu segundo processo de aumento. E o resultado não poderia ser melhor. Tendo aí aumentado significativamente a potência dos Spartans, aumentando força, aumentando velocidade, aumentando as habilidades cognitivas. Fazendo da Kelly a mulher mais rápida do mundo, como se ela já não fosse. Mas aumentando ainda mais os seus recordes, fazendo de Spartans como, por exemplo, o nosso Samuel. Um dos Spartans mais fortes, já treinados pela UNSC. E por aí vai. Então, os dois projetos se casaram muito bem. E aí que vem aquele pequeno detalhezinho, ID-117. As armaduras Mjolnir, desde esse momento, são emitidas separadamente para cada usuário. Então, só existe uma dessa armadura que o Chief está vestindo. Assim como só existe uma armadura que, por exemplo, o Fred possa estar vestindo, que a Kelly possa estar vestindo. São armaduras feitas sob medida para o usuário. E isso tem muito a ver com a sua potência. Afinal, elas trabalham também a cognição. Você literalmente não pensa para utilizá-las. Elas fazem parte do seu corpo. Claro, podem existir sim peças sobressalentes para essa mesma armadura. Mas uma outra pessoa não pode simplesmente vir e vestir a armadura do Master Chief. Até porque, tirando o fato da altura, corpo e as demais coisas, As armaduras, elas têm ligação neural com o usuário. E isso é muito interessante. Aí, agora sim, pegamos essas duas datas que nós temos e começamos a montar a nossa timeline. Mas para começar a nossa timeline, nós temos que começar pelo final de Halo 5. O que muitos acreditam ser o nosso último jogo. Mas nós aqui vamos trazer a timeline para vocês e vocês vão ver que não. Último acontecimento, né? Exato. O Halo 5 se dá aí em outubro de 2558. O final dos eventos, lá no fadídico encontro do árbitro com o Master Chief. Quem jogou em Halo 5 está familiarizado com isso daí. E ocorre em outubro de 2558. Aí começam as nossas informações pertinentes. Em 2559, para ser mais preciso, dia 10 de fevereiro de 2559, Entra em vigor, eu posso dizer assim, vai para o mercado, A geração 3 das armaduras Mjolnir. Por que isso é importante? Nós temos aí todas as Mjolnir, as gerações de Mjolnir que a gente conhece. Nós temos a geração 1, que é basicamente todas as armaduras que a gente conhece até Halo 3, Naquelas customizações lá que a gente conhece, Com pequenos diferenciais das gerações seguintes, Que elas são separadas em Mark. Nós temos a Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, A grande conhecida aí pela comunidade. E nós temos uma Mark especial, chamada Mark 7. E isso tudo dentro da geração 1. Dentro da geração 1, nós temos várias Marks. Lembra aí, faz uma analogia aí mais ou menos com o que o Tony Stark faz com as armaduras dele. Parecido com isso. Na geração 1, nós temos todas essas Marks até a 7, Mas as que nós queremos frisar aqui é a Mark 6, Que nós já conhecemos e jogamos com ela na pele do Tiff, né? E a Mark 7. Lembra lá no comecinho quando eu citei o nome Naomi? Pois então, a Naomi é o único personagem no universo de Halo que tem uma Mark 7. E por que essa Mark 7 é tão especial? Simples. A Mark 7 é o ápice da criação das armaduras Spartans. Ela é o ápice da criação da Dra. House para as armaduras Spartans. Essa armadura, ela é tão tecnológica que ela conta com sistemas como, por exemplo, nanotecnologia. Ah, Dino, isso parece tão comum. Não. Essa nanotecnologia é capaz até de fazer modificações na armadura dependendo da necessidade. Você precisa entrar dentro d'água, a armadura se modifica para fazer isso. Você tomou um dano, a própria armadura se cura. Ela é muito apelona. Não vamos entrar muito em detalhes nela, mas o que vocês precisam saber é que ela é o topo da tecnologia. A Dra. House nem conseguiu finalizá-la antes da queda de Ritchie e antes de série de eventos que tirou a Dra. House ali das suas criações. E a Naomi ficou com essa armadura por um bom tempo. A Naomi que faz parte do Kilo 5, um esquadrão de elite sobre o comando da ONI. A partir dos estudos com a Mark VII, a ONI iniciou o projeto da geração 2 de Mione. Que aí entra as armaduras que conhecemos no Halo 4 e Halo 5. Com exceção, é claro, das armaduras que não são cano, como por exemplo fotos e aquelas outras armaduras. Com exceção disso, falando canonicamente, essas são armaduras da geração 2. Essas armaduras surgiram através dos esforços da ONI de replicar os estudos da Dra. House. A primeira tentativa foi com o projeto Spartan. Nós temos aí a geração 4 dos Spartans. A gente sabe que eles não são fisicamente tão aumentados, tão fortes, velozes, inteligentes quanto a geração 2. Inclusive, a gente sabe também que não tem criança envolvida na história. E isso foi uma tentativa da ONI de começar uma nova geração para apagar a história dos Spartans 2. Não vamos entrar muito nessa parte cano, mas basicamente a ONI tentou criar o seu próprio projeto. Criou os projetos Spartans 4 e criou o projeto da geração 2 de armadura. Basicamente, a geração 2 reúne um pouco das informações da primeira geração. A gente fala um pouco porque, obviamente, eles não conseguiram replicar todo o projeto, assim como também os seus Spartans 4. Só que eles preferiram focar de uma forma diferente. Eles preferiram focar em sistemas. São armaduras mais tecnológicas quando a gente fala de sensores. Eu vou colocar aqui, fazer um parênteses bem grande. Sistema operacional. Então, as armaduras da geração 2 são armaduras muito tecnológicas nesse sentido. Obviamente, porque eles não conseguiram fazer tudo o que a Hauser fez. E aí sim, posteriormente, a partir aí de estudos mais avançados ainda com a Mark 7, que eu já citei, a Mark 7 lá da Naomi, junto também com os resultados da geração 2. Lembrando que o Tiff, inclusive, chega a vestir a geração 2 no Halo 5 aí. A partir daí, surge, finalmente, em 10 de fevereiro, a geração 3, lançada pela Materials Group. Voltando a frisar, a Materials Group provavelmente foi a responsável por essa primeira leva. Em Halo 5, Halo 4 e as demais, nós temos outras construtoras, como, por exemplo, a Hannibal, nós temos a Leithbridge, nós temos várias outras construtoras, mas aqui parece que a confiança voltou para a Materials Group. Afinal, nós temos a Hauser novamente no universo. Continuando a nossa timeline, e aí, finalmente, em 28 de março, nós temos aí a Spirit of Fire encontrando com a Arca, instalação 00. Quem jogou aí o Halo Wars 2 está familiarizado com essa situação. Ainda não sabemos como chegou lá, né? É um mistério que talvez vai ser também desenvolvido em Halo Infinite, mas ela chegou, né? Encontrou com os banidos, enfim. Passamos todo o jogo do Halo Wars, né? E nós temos aí o final do jogo no dia 2 de abril de 2559. Tecnicamente, Halo Infinite é a continuação não do Halo 5, mas sim do Halo Wars 2, que é o último jogo ligado cronologicamente ali à franquia, né? E esses eventos são muito importantes. E aqui, nós chegamos ao ponto máximo dessa nossa análise de datas, né? Vocês lembram lá no primeiro teaser, a datinha que a gente viu no painel do Pelican? Pois então, lá nós temos uma data, dia 27 de 5 de 2560. Então, ou seja, o que tiver que tenha acontecido, aconteceu um ano após os eventos do Halo Wars 2, né? Nós temos ali aquela nossa primeira análise, o que parece ser vários acampamentos. Nós vamos voltar ainda no que pode ter acontecido para finalmente chegar em 2561 e nós termos essa modificação feita pela doutora Hauser, né? Em 2561, que daí, o que? 4 anos. O que estamos apontuando aqui para vocês é que, em algum momento nesse período, o Master Chief pode sim ter vestido a geração 3. A modificação é mais recente, mas a geração 3 pode ter sido vestida, né? Não necessariamente quando a modificação foi feita. A data de validade, às vezes, não é a mesma da de fabricação. Então, basicamente, fazendo essa analogia, né? E isso é muito interessante para a nossa análise aqui toda do Vischer, do Master Chief, que nós teremos outros detalhes aí do que pode ser essa modificação, já que a Hauser é uma pessoa com tantos projetos que vieram a ser importantes. Então, nós temos aí essa modificação em 2561. E é muito importante até fazer aqui uma ponte, que a doutora Hauser, ela é extremamente ciumenta com seus projetos, né? Quem teve a oportunidade de jogar aí Halo 4, para ser mais preciso, o Spartan Ops sabe que ela até escarnece dos outros Spartans, né? Escarnece dos outros projetos, né? Tanto de armadura, quanto dos projetos de Spartan. Então, não é de se esperar de que a mulher ia querer colocar ela mesma, a mão, no projeto dela. E essa atualização ia sair de qualquer forma, e ela ia fazer isso. Então, fica aí a curiosidade para vocês. E essa relação de Hauser, Spartans, armaduras e a nossa timeline, que vai ser muito importante ainda para a nossa análise aqui. Por que eles estão pedindo para a gente cuidar de uma senhora? Ela é encrenca, cara. Coisa de cientista maluco. Ela criou os Spartans originais. Master Chief. Sem chance. É. Dizem por aí que ela sequestrou umas criancinhas. Fala sério. O que alguém como ela varia com crianças? Primeiro ensinamos a ficarem calados. Depois ensinamos a serem Spartans. Roland. Casa da gente. E uma coisa que eu quero também trazer à tona aqui, já que a nossa teoria se baseia bastante com uma participação da Spirit of Fire, é que como a armadura começou a entrar em serviço em dia 10 de fevereiro de 2059, apesar de que a comunicação com a Ark já tinha sido cessada antes de 10 de fevereiro, a gente pode colocar aqui que a Isabel, já que ela faz várias modificações nas armaduras do Red Team durante Halo Wars, ela já pode ter algum conhecimento sobre essas armaduras, já que ela adiciona algumas modificações na armadura do Red Team logo após ela encontrar eles lá na Ark, enfim. Isso é uma coisa muito interessante, pois a gente sabe ali que no começo do Halo Wars, o Red Team leva um coco do Atriox e depois ele volta parecendo que ele está muito mais aprimorado. Então, essa participação aí da Spirit nas nossas teorias está vindo com mais força agora, e nós estamos trazendo esses detalhes que fortalecem o que leva a gente a pensar dessa participação. E lembrando, gente, a Isabel é uma IA super desenvolvida, como podemos ver no jogo, e é uma IA que foi feita literalmente para ter acesso a esse tipo de funções, de conhecer partes, de conhecer estruturas, de conhecer designs. Ela faz isso ao longo de todo o jogo, quando você vê um veículo modificado por ela, então já é de esperar aí, seria uma ferramenta muito grande, muito boa para fazer qualquer modificação. E como a nossa teoria está nos guiando, nos dizendo que esse personagem novo aí pode ter vindo da Spirit of Fire, todo esse conhecimento que ele mostra ter com a armadura do Master Chief pode estar envolvido com tudo o que aconteceu ali na Spirit of Fire, sobre a modificação de armadura, a modificação de veículo, entendeu? A modificação de veículo pode até ser abrangida a esse Pelican que ele está, né? Sim, perfeitamente. Então, toda essa nossa teoria está envolvida nessa cronologia e com a percepção desses objetos, dessas coisas que são antigas, né? Que são já ultrapassadas. Para fazer um aponte nesse raciocínio, é muito interessante ver que, apesar de muita tecnologia ultrapassada, esse cara parece que não está no mesmo tempo que a tecnologia que está junto com ele. Ele parece que... ele já conhece de armadura, né? Ele já conhece de sistemas, né? Não estou dizendo que os fuzileiros não são bem treinados. Mas você vê, por exemplo, o uniforme dele, que é mais ultrapassado, mas ao mesmo tempo o domínio de que ele vai conseguir ligar uma Mjolnir, que é uma das tecnologias de ponta aí, né? A Mjolnir reúne tecnologias que são utilizadas em naves. Então, não é qualquer coisa. E esse Marine, fuzileiro aí, nosso novo personagem, tem um conhecimento muito grande. Aproveitando o gancho do que o Nyfret falou, né? Faz total sentido para nós aí, essa ligação, né? Para quem não sabe aí, a Spirit of Fire tem poucos homens, tá? Como eles estão à deriva, obviamente, eles não repõem os seus soldados. Então, eu imagino que eles agora, com a presença da Isabel, estão sendo muito bem treinados ao ponto de terem domínios de informações como essas, né? E como nós já falamos, isso só vai fortalecendo aí a ligação da Spirit of Fire no próximo jogo, né? No Halo Infinite, por conta aí, não só do primeiro teaser, mas agora desse que vem fortalecendo tecnologia ultrapassada. Lá no primeiro a gente teve somente muita tecnologia ultrapassada. Agora a gente está vendo que parece que foi a necessidade de usar a tecnologia ultrapassada. O conhecimento, não, o conhecimento continua. Vocês podem ver que a armadura é uma atualização. Então, tecnicamente, nem tudo está sendo utilizado ultrapassado. As armaduras, pelo jeito, estão indo a todo vapor. Estão sendo atualizadas, estão sendo modificadas, né? Só veículos... É só por causa do design. Exatamente. Isso é uma coisa que muitos ficaram preocupados aí, quando falaram em retornar aos clássicos, né? E não dar uma explicação. A 343 está dando boas explicações aí em relação a isso. A gente ainda não sabe o motivo da escolha das tecnologias ultrapassadas. Mas, né? As teorias são muito boas em relação aí à presença da Spirit of Fire. Ali no 06, tá? A Diz tem IPD. Parece que é só algum tipo de parâmetro que ele tem que ser ajustado. Por isso tem aqueles números, sei lá. Pode ser alguma coisa assim. Não vê muito sentido sobre isso. Aí, descendo um pouco mais, a gente ali tem do 07 até o 013. Falando do programa Vischer, que está ali iniciando, né? E a parte que é mais interessante é logo após isso, que está preparando contramedidas sobre a intrusão de uma inteligência artificial. E isso é muito interessante, meus amigos. Ali, a gente é apresentado ao sistema Vischer. A gente já falou sobre isso. Tem a tradução do nome dele, né? Que está designado ao projeto Spartan. Isso é muito interessante, tá? Porque o Vischer, o sistema Vischer, ele também é emitido a outros combatentes. Nós conhecemos quem jogou aí o Halo DST. Nós utilizamos ele lá. A gente tem até um tutorial legalzinho para fazer lá no Halo DST. Os sistemas Vischer, eles podem ser atualizados. Eles não precisam ser padrão, todos eles. Alguns têm visão noturna, outros têm visão de calor, outros têm... Enfim, você pode atualizar por isso ali a identificação dele, né? Como o programa que está rodando naquele momento ali. E aí nós temos aqui essa contramedida contra a invasão I.A. Parece uma coisa nova, né? Parece uma coisa diferente para nós, mas não é. Essas contramedidas utilizadas para impedir que I.A.s tomem controle de armaduras Spartans não é novo no universo de Halo. Na verdade, talvez somente a expressão seja nova. Mas o aprendizado com isso foi um pouco a duras penas. Para quem não conhece, na franquia nós temos um livro chamado Last Light. É um livro no qual nós temos como personagens principais os membros do Blue Team. Com exceção, é claro, do nosso Master Chief. Então nós temos o Fred, a Kelly, a Linda e mais alguns outros personagens. Basicamente, nós temos ali um livro de investigação. Não vou entrar muito nessa questão de enredo. Nós vamos direto ao ponto que a gente precisa. Durante os eventos do livro, nós encontramos com uma I.A. Chamada Intrepid Eye. Eu nem preciso dizer que com esse nome é uma I.A. Forerunner, né? Então, ela entra em um certo confronto com uma I.A. humana. Obviamente a I.A. humana não tem nem chance. E para resolver a situação do livro, eles acabam meio que capturando essa I.A. Que é basicamente a missão da história. A diferença é que para você fazer isso, você precisa de um dispositivo. E um dispositivo até bem conhecido para nós, né? O chip de inserção neural que a gente conhece aí da franquia há bastante tempo. Ao fazer isso, com o auxílio da outra I.A. humana, a I.A. Forerunner toma o controle da armadura de alguns combatentes. Entre um massacre e outro que ela acaba obrigando o usuário da armadura a fazer com a sua armadura. Ela acaba tendo acesso ao que poderia ser o fim dessa missão. Ela acaba tendo acesso à armadura do nosso querido Fred. Sim, o Fred segundo em comando no Blue Team, né? Para quem não sabe aí, o Fred é extremamente forte, como um Spartan 2 deve ser, e extremamente habilidoso. Se não fosse aí a intromissão de uma outra Spartan tão habilidosa quanto, que é a Kelly, né? Outra Spartan 2, que acaba por destruir o núcleo da armadura, né? Dá um curto-circuito no central de energia da armadura do Fred, muita gente teria morrido. Então, basicamente, o aprendizado com isso, talvez, provavelmente, também, foi essa situação, uma das que levou eles prepararem contramedidas, né? Para a intrusão de I.A.S. E isso nós estamos embasando aqui. Por que isso não é tão novo assim na franquia de Halo? É legal ver agora que eles estão pegando aí pequenos detalhes de outros livros, né? E vale ressaltar que nós sabemos que a nossa grande inimiga, o Goss aí do que parece ser a nova leva da franquia, é uma I.A. E não sabemos quem pode estar do lado dela. Talvez outras I.A.S. como a própria Intrépide, né? Que desapareceu no livro. Então, nós temos aí um número bem grande de inimigos que adorariam tomar o controle sob o corpite do nosso Master Chief. E assim, continuamos a nossa lista aqui, né? Na 00100, 00110 e 0120. Nós temos mais algumas informações bem interessantes, né? Novamente ali, no topo da lista, né? Nos deixa bem claro de que nós estamos entrando numa parte do sistema voltado para a I.A.S. E nós temos aqui, ao canto direito, né? Nós temos uma pequena sigla, SPDR, né? Que é a sigla para System Peril Distributing Reflex, né? Ou, como é chamado aí no universo de Halo, SPDR. É o sistema SPDR, né? Esse sistema, meus amigos, também é feito para lidar com o I.A.S. Mas um pouquinho diferente do que um sistema de defesa. Na verdade, o sistema SPDR, ele foi concebido para consertar I.A.S. Mas como assim, Dino? Sim, o sistema SPDR é um subsistema que é utilizado para reparar I.A.S. defeituosas. E isso começa a entrar naquela teoria lá da Cortana defeituosa. Pois bem, o que é ainda um mistério é como um sistema como esse foi colocado na central de informações da Mjolnir. Nos leva um pouco a pensar. Mas aquele grande prepare era ali, Contra o Misurps, ele nos mostra que essa armadura foi preparada para um fim. E que fim ser esse? Nós já vemos aí a ligação de dois sistemas. Eles têm uma utilização muito prática, que é I.A., mas muito distintos. Um quer impedir, mas o outro quer consertar. E para isso eu vou ter que explicar um pouco sobre o sistema SPDR, que surgiu a primeira vez lá na propaganda, para quem lembra aí, do I Love Bees. A propaganda para Halo 2 na época. Foi falado sobre esse sistema a primeira vez nessa época. É um sistema feito para, literalmente, reparar I.A.S. defeituosas. Mas nos leva a pensar, é, como ela repara? Nós temos aí uma série de eventos com a Cortana, que nós sabemos que podiam ter sido impedidos por uma situação como essa. Mas, pois bem. E aí, continuando aqui a nossa lista, nós temos uma outra página. Running System Diagnostics. Nós temos aqui Primário Support System Check. Então, ou seja, nós iremos agora fazer um pequeno checklist de sistemas primários da armadura. E nós temos aqui várias siglas. Siglas até muito importantes, se provarem ser o que estão demonstrando. A primeira delas, 01, é a abreviação de SIS, que, a grosso modo, pode ser interpretado como sistema. Nós temos um CHK ali na frente, de check, e lá na direita nós temos um PASS. Ou seja, o checklist, o momento no qual isso foi checado, o sistema está funcionando corretamente. O segundo, PWR, nós podemos traduzir para Power, energia, talvez aí o núcleo de energia da armadura. Está funcionando perfeitamente. Check, pass. O LFF, LFS, Life Support, ou seja, Life Support System, o sistema de vida da armadura, que aí também entra a parte do modo sobrevivência. Nós temos aí vários sistemas na armadura que permitem o usuário sobreviver em condições adversas. Por exemplo, regulador térmico, injetor de bioespuma, caso o usuário seja ferido. Enfim, entraria nesse Life Support System. Aí nós temos mais algumas siglas, que é o VSR, que nós podemos imaginar que seja o visor, o VHF e UHF. Esses causaram um pouco mais de dificuldade para serem traduzidos de forma aceitável, mas até o momento presente, eles foram traduzidos para Very High Frequency e o U como Ultra High Frequency, ou seja, sistemas de comunicação da armadura. Provavelmente um, comunicação externa, comunicação a rádio, e o outro provavelmente a comunicação, no caso de sistemas computacionais mesmo, ter acesso ali, digamos, a Battle Net do combatente. E aí, na 07, 08, 09, nós temos ali a WPN, a ABL e o Run. Dá para ver ali que nós fomos separados das demais e a gente tem a certeza disso, pois na frente agora nós temos um Sub, o que nos leva a crer que agora já começa a ser subsistemas, um subsistema dos sistemas acima. Nós temos o WPN, que foi traduzido como a abreviação de U Apple, armas, que aí não precisam ser necessariamente armas de uso, como pistola, AR, não, mas sim como o sistema da armadura, por exemplo, a questão das munições, as questões magnéticas das armas, esse tipo de sistema, como a gente está falando aqui de sistemas. O ABL e o Run causou um pouco de polêmica e nós trouxemos uma tradução um pouco mais aceitável, né? O ABL foi traduzido para Abilites, para quem não lembra aí, o Abilites, quando a gente fala Abilites, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é lá no Halo Reach e no Halo 4, onde nós tínhamos as habilidades de armadura, travamento de armadura, jetpack, escudo bolha, isso falando em Halo Reach. Em Halo 4 nós temos a projeção de escudo, nós temos também o jetpack, nós temos o drone, nós temos aí inúmeras habilidades de armadura, a comunidade confundiu um pouco as coisas e traduziu o Abilites como as habilidades Spartan que nós temos em Halo 5. Habilidades Spartan seriam basicamente escalar, correr, abaixar, deslizar, ground pound e por aí vai, né? No Halo 5 as coisas mudaram um pouco de nomenclatura. Para nós, não fez muito sentido, pois, por que um sistema me diria que eu sei correr? Para que um sistema me diria que eu sei pular? Isso são movimentos que eu sei fazer mesmo sem armadura, né? Então, para nós, não fez muito sentido. Então, levando em conta que está falando quanto a equipamento, armadura é um equipamento, eu acho que é mais cabível falar que esse Abilites seria como, por exemplo, as habilidades de armadura, que a gente sabe que é um equipamento, que a gente acopla a armadura e a armadura vai ter aquela funcionalidade naquele momento. não estamos afirmando que estariam voltando a Halo Infinite, não. Só quisemos trazer uma tradução um pouco mais aceita, pois não faz sentido uma armadura me dizer que eu sei andar ou sei... Se ela falar que eu não sei correr, por exemplo, eu nunca mais corro, né? Enfim, não faz muito sentido. E, por fim, o Run, né? Que pode ser traduzido como Corrida. E aí, entra em contradição com a parte de cima. Por que que o de cima seria os Abilities em termos de pular e fazer os demais movimentos e teriam separado para o Run, né? De novo, não fez sentido. Então, a tradução mais aceita, não só por nós, mas pela comunidade, é que o Run seria Executar. Então, basicamente, o último 09 estaria dizendo que o executável dos demais está funcionando. Então, isso nos mostra que o checklist do 9 até o primeiro era uma rotina e agora nós chegamos a uma sub-rotina, talvez uma outra parte do sistema. um outro sistema, inclusive. No 10, no 11, no 12, nós temos SRV, PCA e A, cheque. SRV, até o momento, não tinha uma tradução, os demais integrantes da comunidade aí falando em fóruns e diversos outros aspectos, não chegaram a uma tradução que satisfazesse todo mundo. Então, nós trouxemos uma tradução que nós aceitamos, levando em conta que nós estamos falando de armadura. alguns estavam traduzindo como servers, de serviço. Eu acredito que não faz muito sentido, porque servers, a gente imagina que são funcionalidades externas da armadura. Se fosse servers, poderia ser algo na parte de cima, não faria sentido ter uma rotina sendo checada só para falar isso. Então, chegamos à tradução de Shield Research Verification, ou seja, seu escudo está recarregando perfeitamente. E isso fez mais sentido para nós, porque a gente sabe que ao final aqui, o que a gente escuta é o escudo sendo preenchido. Se vocês repararem aí, conforme a lista vai passando, o escudo vai enchendo na mesma proporção. Então, se basicamente um desses sistemas, como por exemplo, o SRV demonstrasse erro, provavelmente o escudo ia parar. vocês podem ver que visualmente é no mesmo tempo que se passa a lista embaixo. E aí também chegamos ao PCA. Essa subrotina, essa rotina aí, esse momento é um pouco mais complicado, pois os resultados que a comunidade chegou adentram aí a uma outra parte da explicação da armadura. A comunidade chegou ao sistema que poderia ser traduzido como Piezo Electric Capillarin System. Basicamente, o Piezo Electric Capillarin System, meus amigos, é uma daquelas camadas que eu falei com vocês que a armadura Mjolnir conta. Essa camada é de um metal líquido cristalino que protege, não só protege, tem várias funções, mas inicialmente era uma barreira protetora que era utilizada em naves que permitia com que as naves fizessem inserções atmosféricas. A Dra. House, estudando essa tecnologia, percebeu que essa camada gerava muita energia. ainda lá nos primórdios da criação da armadura. Então, ela imaginou como que seria usar isso. A física, o estudo por trás da piezoeletricidade, é basicamente, em resumo, a grosso modo, pegar o atrito gerado sobre algum corpo específico, aqui no caso um metal, o atrito, a pressão, o estresse causado sobre aquela superfície gera energia e basicamente utilizar essa energia. Esse é o estudo piezoelétrico que a Dra. House fez, foi pegar essa camada, esse gel, colocar na armadura e todo o movimento, toda a ação que esse gel fazia gerava energia. Essa energia era convertida para a armadura. Mas não só isso, também era convertida em força. Literalmente, a camada de gel se tornava a segunda camada de músculos. A gente pode ver aí, principalmente nas armaduras dos Spartans 4, que parece que a roupa de baixo é musculosa. Isso não é impressão porque está apertado no corpo do Spartan. Não. Parece que é realmente segundo os músculos. E isso, meus amigos, é uma das camadas que aumentam os Spartans. Aumenta a sua velocidade e aumenta a sua força. Então, essa piezoelétrica capilar e system ou sistema capilar de piezoeletricidade é uma camada da armadura que utiliza basicamente de todo o movimento que você faz converte em energia para a armadura e mais força para você. Como se você tivesse duas camadas de músculo. A sua camada de músculo natural e a camada de músculo da armadura. É uma tecnologia surpreendente e somente a doutora Hauser mesmo para dominar isso. E aqui a gente já sabe capilare, assim como as nossas veias, as veias capilares do nosso corpo, elas correm por toda a armadura. Então, fica aí por que dessa explicação de ser a camada piezoelétrica. Pessoalmente, eu acredito não ser ela, eu acredito ser algo mais fácil de explicar, como algo, por exemplo, como Power Control Armor. Eu acho que faria mais sentido o centro de controle da armadura ser uma das últimas coisas a serem checadas, porque afinal, sem ela, o Vichy não faria nada. E aqui nós vemos também que os três últimos itens, eles falham por um determinado momento. Então, nos leva a crer que esses sistemas, esses subsistemas, eles entram em atividade quando o Esparta literalmente está se mexendo. O SRV, que o escudo está se enchendo, então a gente não vê ele passando ali. Quando o escudo enche, logo pula para a próxima tela. Se for o piezoelétrico ou a central de energia da armadura, ela realmente só iria passar ali no checklist quando ele realmente começasse a se movimentar. E por fim, nós temos o IA cheque, que nos diz que nós não temos uma IA inserida. Basicamente, nos demonstra pelo menos seus três últimos sistemas mais importantes da armadura. E por isso, eu fortaleço de que pudesse ser Power Control Armor, central de armadura. Isso é uma coisa muito interessante, pois o piezoeletricidade tem a ver com o núcleo da armadura. Também tem a ver com o núcleo. Por isso que a gente não vê aí os Spartans trocando a pilha. ou sendo ligadas na tomada para recarregar, já que todo o movimento dele acaba lhe gerando energia e acaba lhe recarregando. Sendo autossustentável. Acaba sendo autossustentável. O Spartan é baseado em energia limpa. E aí, como o último subsistema, IA Check, nós temos ali um aviso, nenhuma IA detectada. E aqui, basicamente, o nosso sistema Vischer se liga oficialmente. Nós temos outras informações que não têm basicamente coisas relevantes. Nós temos ali que dois sistemas falharam. Um sistema basicamente passou parcialmente. Então, nós temos aqui o resumão do checklist. Então, não temos muita informação relevante e simplesmente o capacete pega e liga e faz o sonzinho maravilhoso e nostálgico que todos nós escutamos aí. Muito bem, Spartans. Chegamos ao final da primeira parte da nossa análise. Espero que tudo tenha ficado bem explicadinho e de fácil entendimento. Peço a vocês que deixem o gostei para valorizar o nosso vídeo, o nosso trabalho que a gente teve, junto com o compartilhamento. E vocês já sabem, se vocês querem saber tudo de Halo diariamente, é só entrar lá na página do Facebook e se inscrever aqui no canal do YouTube. Aqui foi o Knife Câmbio e Desligo.